Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! Prólogo. Nós estávamos no apartamento mais feio de toda Manhattan. E o problema não era meu cérebro estar desligado de qualquer senso de apreciação artística. Todos aqueles quadros eram mesmo objetivamente horrorosos. Em um deles havia uma perna peluda crescendo dentro de um vaso, como uma flor. Em outro, havia uma boca com um macarrão escorrendo pelos cantos. Ao meu lado, meu irmão mais velho e meu pai se mostravam pensativos, como se entendessem aquilo que viam. Eu tive que forçá-los a continuar andando, afinal, essa era a regra social implícita. Os convidados de uma festa precisam primeiro andar ao redor do apartamento, apreciando as obras de arte do anfitrião, e só depois podem se esbaldar nos comes e bebes. Mas lá no fundo, sobre a grandiosa lareira e entre dois candelabros extravagantes, havia um quadro com o desenho de uma dupla hélice, a estrutura da molécula de DNA. E cobrindo toda a tela, havia uma citação de Tim Burton. Todos nós sabemos que romance entre espécies é algo estranho. Eu tive que rir e dizer para Jensen e meu pai, certo, aquele é legal. Jensen suspirou. É claro que você tinha que gostar desse daí. Olhei de novo para o quadro e depois encarei o meu irmão. Como assim? Só porque é a única coisa neste lugar que faz algum sentido? Ele se virou para o meu pai e os dois trocaram olhares. Como se algum tipo de permissão entre pai e filho tivesse sido concedida. Precisamos conversar sobre sua relação com o seu trabalho. Demorei um pouco antes de digerir suas palavras. Seu tom de voz e sua expressão determinada. Jensen, eu disse, nós vamos mesmo ter essa conversa aqui? Sim, aqui. Seus olhos verdes se estreitaram. É a primeira vez que vejo você fora do laboratório nos últimos dois dias, com exceção de quando você está dormindo ou comendo alguma porcaria com pressa. Eu nunca deixava de notar como os traços de personalidade mais fortes dos meus pais, vigilância, charme, cautela, impulsividade e obstinação pareciam distribuídos precisamente entre seus cinco filhos. Vigilância e obstinação iriam agora travar uma batalha no meio de uma festinha em Manhattan. Estamos numa festa, Jens. As pessoas esperam que a gente converse sobre toda essa arte maravilhosa ao nosso redor, eu disse, mostrando vagamente as paredes da sala de estar cheia de opulência. E sobre o escândalo que é... sei lá, alguma coisa. Eu não fazia ideia de qual era a fofoca do momento. E essa minha última demonstração de ignorância social apenas confirmou o argumento do meu irmão. Não pude deixar de perceber a força que ele fez para não revirar os olhos. Meu pai me entregou um aperitivo que parecia uma lesma numa bolachinha. E eu discretamente o dispensei numa bandeja quando uma garçonete passou por perto. Meu vestido novo me pinicava e eu desejei ter perguntado às minhas colegas de trabalho sobre essa nova meia calça Spanx que eu estava usando. Assim que a vesti, pensei que ela tinha sido criada pelo Satã em pessoa ou por algum homem que era magro demais até para aqueles jeans apertados que estão na moda. Você não é apenas inteligente, Jensen continuou a conversa. Você é engraçada. Você é social. Você é uma garota bonita. Mulher, eu corrigi resmungando. Mulher bonita. Ele se aproximou mantendo nossa conversa apenas entre nós. Que Deus nos acudisse se alguém da High Society de Nova York ouvisse sua lição de como me tornar mais socialmente depravada. Então, eu não entendo por que estamos aqui visitando você por três dias e as únicas pessoas com quem eu saí foram os meus próprios amigos. Sorri para meu irmão e deixei minha gratidão por sua vigilância superprotetora se esvair antes de sentir uma irritação se espalhar pelo meu corpo. Era como tocar num ferro de passar quente, um reflexo rápido seguido de uma dor pulsante e prolongada. Estou quase acabando a faculdade, Jens. Vou ter muito tempo para viver depois disso. Acontece que a vida é agora, ele disse, com olhos arregalados e urgentes. Quando eu tinha a sua idade, eu mal pensava no meu diploma. Apenas ficava feliz se acordava de manhã sem estar de ressaca. Meu pai estava em silêncio ao meu lado, ignorando o último comentário, mas aprovando o consenso geral de que eu era uma perdedora sem amigos. Joguei um olhar para ele querendo dizer, tenho que aguentar isso do cientista workaholic que passava mais tempo no laboratório do que na própria casa. Mas ele permaneceu impassível, mostrando a mesma expressão de quando um composto que esperava que fosse solúvel acabava como uma suspensão viscosa flutuando no topo de um tubo de ensaio. Ele parecia confuso, talvez até um pouco ofendido por uma questão de princípio. Meu pai me passou sua obstinação, mas acho que sempre pensou que minha mãe também me passou um pouco do seu charme. Talvez por eu ser mulher ou talvez porque ele pensasse que cada geração deveria aperfeiçoar a anterior e por isso eu deveria equilibrar carreira e vida pessoal melhor do que ele conseguiu. No dia que meu pai fez 50 anos, ele me levou até seu escritório e disse, as pessoas são tão importantes quanto a ciência, aprenda com os meus erros. Então ele arrumou alguns papéis em sua mesa e ficou encarando as próprias mãos, até eu me entediar o bastante para me levantar e voltar para o laboratório. Claramente eu falhei nesse quesito. Eu sei que sou superprotetor, Jensen sussurrou. Um pouco, concordei. E sei que me intrometo demais. Lancei um olhar irônico e sussurrei de volta. Você é a minha própria Atena Polias. Só que não sou grego e tenho um pênis. Eu tento não pensar nisso. Jensen suspirou. E finalmente meu pai percebeu que esse era um trabalho para duas pessoas. Os dois vieram para me visitar. Embora parecesse uma estranha combinação para uma visita aleatória em pleno mês de fevereiro, eu não tinha pensado muito nisso até agora. Meu pai me abraçou, apertando. Seus braços eram longos e finos, mas ele sempre teve muito mais força do que aparentava. Sigis, você é uma boa garota. Sorri diante da tentativa do meu pai de me encorajar. Nossa, obrigada. Jensen acrescentou. Você sabe que te amamos. Eu amo vocês também. Na maioria das vezes. Mas considere isso uma intervenção. Você está viciada no trabalho. Está viciada na ideia desse atalho que você acha que sua carreira precisa seguir. Talvez eu sempre me intrometa com um palpite sobre a sua vida. Talvez? Interrompi. Você decide tudo. Desde quando o pai e a mãe tiraram as rodinhas da minha bicicleta até o horário em que eu podia voltar para casa quando eu era adolescente. E você nem morava mais com a gente, Jens. Eu tinha 16 anos. Ele ficou parado me encarando. Juro que não vou dizer o que você deve fazer. Ele fez uma pausa, olhando ao redor como se alguém estivesse segurando uma placa mostrando quando acabar a frase. Pedir para o Jensen não se intrometer na minha vida era como pedir para alguém parar de respirar por apenas 10 minutinhos. Apenas ligue para alguém. Alguém? Jensen, seu argumento é que eu não tenho amigos. Isso não é exatamente verdade. Mas para quem você acha que eu devo ligar para começar essa coisa de sair e viver a vida? Alguma colega cheia de pesquisa para fazer como eu? Nós somos estudantes de engenharia biomédica. Não é exatamente um lugar cheio de socialites. Ele fechou brevemente os olhos. Ficou encarando o teto até que algo lhe ocorreu. Suas sobrancelhas se ergueram quando olhou de volta para mim. E uma esperança encheu seus olhos junto a uma irresistível bondade fraternal. E quanto ao Will? Agarrei a taça de champanhe nas mãos do meu pai e tomei de um gole só. Eu não precisava que Jensen falasse de novo. Will Summer era o melhor amigo do meu irmão na faculdade. Foi ex-estagiário do meu pai e objeto de todas as minhas fantasias adolescentes. Enquanto eu sempre fui a irmãzinha nerd e amigável, Will era o gênio bad boy de sorriso maroto, piercing na orelha e olhos azuis, que pareciam hipnotizar todas as garotas que ele conhecia. Quando eu tinha 12 anos, Will estava com 19. Nessa época, ele nos visitou com Jensen durante alguns dias no Natal. Ele tinha um visual desleixado, mas mesmo assim delicioso. E passou todo o feriado tocando baixo no porão com Jensen e flertando com minha irmã mais velha, Liv. Quando eu tinha 16 anos, ele já era recém-formado e trabalhou com meu pai durante o verão. Ele exalava um carisma tão brutalmente sexual que eu acabei dando a minha virgindade para um garoto qualquer da minha classe apenas para tentar aliviar o desejo que eu sentia só de ficar perto de Will. Eu tinha quase certeza que a minha irmã o beijou. E Will era velho demais para mim, de qualquer maneira. Mas lá no fundo do meu coração, eu admitia que o Will Summer foi o primeiro garoto que eu senti vontade de beijar. E foi o primeiro garoto que me fez brincar debaixo do lençol. Pensando nele no meio da escuridão do meu quarto. Pensando naquele sorriso safado e naquele cabelo que teimava cair sobre o seu olho direito. Pensando em seus braços musculosos e na pele morena e macia. Pensando em seus longos dedos e até em sua pequena cicatriz no queixo. Enquanto os garotos da minha idade soavam todos iguais, a voz de Will era grave e discreta. Seus olhos eram pacientes e sábios. Suas mãos nunca se mostravam inseguras e trêmulas. Geralmente ficavam descansando em seus bolsos. Will lambia os lábios quando observava as garotas e fazia comentários discretos e conhecedores sobre peitos, pernas e línguas. Pisquei de volta a realidade e olhei para Jensen. Eu não tinha mais 16 anos. Eu tinha 24 e Will tinha 31. A última vez que o vi foi há 4 anos. No malfadado casamento de Jensen. E seu sorriso carismático estava mais intenso e enlouquecedor. Lembro de observá-lo fascinada enquanto ele escapava para dentro de um closet com duas damas de honra da minha cunhada. Ligue para ele, Jensen implorou, tirando-me de minhas lembranças. Ele equilibra bem o trabalho e a vida social. Ele mora aqui e é um cara legal. Apenas saia um pouco com ele, certo? Ele vai cuidar de você. Tentei reprimir a excitação que vibrou por minha pele quando meu irmão mais velho disse isso. Eu não sabia exatamente como eu queria que o Will cuidasse de mim. Apenas como um amigo do meu irmão ajudando a equilibrar a minha vida? Ou eu queria ter um olhar adulto sobre o objeto das minhas mais depravadas fantasias? Hannah, meu pai insistiu. Você ouviu o que o seu irmão disse? Uma garçonete passou com uma bandeja repleta de taças de champanhe e eu troquei a minha taça vazia por uma cheia do precioso líquido borbulhante. Eu ouvi. Certo, não vou mais discutir. Eu vou ligar para o Will. Capítulo 1 Uma chamada Duas Parei de andar em círculos apenas o suficiente para abrir uma fresta da cortina e olhar pela janela. Franzi a testa quando vi o céu ainda escuro. Mas pensei que estava mais para azul escuro do que para cinza, começando a mostrar tons de rosa e púrpura no horizonte. Ou seja, tecnicamente já era de manhã. Três dias se passaram desde o sermão de Jensen e consequentemente essa era minha terceira tentativa de ligar para o Will. Mas mesmo eu não tendo ideia do que iria falar, nem mesmo do que o meu irmão esperava que eu falasse, quanto mais eu pensava nisso, mais percebia que James estava certo. Eu nunca saía do laboratório. O conteúdo da minha geladeira era salada, sobras de comida chinesa e comida congelada. Toda a minha vida até esse ponto girava em torno de acabar a faculdade e me lançar numa perfeita carreira como pesquisadora. Foi um chamado para a realidade, percebeu quão pouco eu tinha fora desse círculo. Aparentemente, minha família percebeu isso primeiro e por algum motivo eles pensavam que a solução para me salvar da solteirice era Will. Quanto a mim, estava menos confiante nessa solução. Muito menos. Admito que nossa história juntos era bem pequena e era totalmente possível que ele nem se lembrasse mais de mim. Eu era pequena irmãzinha, apenas um pano de fundo para suas muitas aventuras com o Jensen e seu breve caso com minha irmã. E agora eu estava ligando para ele para o quê? Me levar para sair? Jogar banco imobiliário? Me ensinar como... Eu nem conseguia terminar esse pensamento. Pensei em desligar. Pensei em voltar para a cama e dizer para meu irmão e se ferrar e parar de me encher. Mas no meio da quarta chamada e apertando o telefone com minha mão já embranquecida, Will atendeu. Alô? Sua voz era exatamente como eu lembrava. Encorpada e profunda, mas ainda mais grave. Alô? Ele repetiu. Will? Ele respirou fundo e eu ouvi um sorriso se estender por sua voz quando ele falou meu apelido. Zigue? Eu tive que rir. É claro que ele se lembraria de mim desse jeito. Apenas minha família ainda me chamava assim. Ninguém sabia o que o nome significava. Em retrospecto, eles deram poder demais ao Eric, que tinha apenas dois anos quando escolheu o apelido da sua irmãzinha recém-nascida. Pois é, é a Zig. Como você sabia? Eu falei com o Jensen ontem. Ele me contou sobre a visita e o chute no traseiro verbal que ele deu em você. E também mencionou que você talvez ligasse para mim. Bom, aí está. Eu disse, boba de tudo. Ouvi um gemido e o farfalhar de lençóis. Eu absolutamente não tentei imaginar o tipo de nudez que estava do outro lado da linha. Mas o nó em meu estômago subiu direto para minha garganta quando a ficha caiu. Ele parecia cansado porque estava dormindo. Certo. Então acho que tecnicamente ainda não era de manhã. Eu dei outra olhada pela janela. Eu não acordei você, não é? Eu nem tinha olhado para o relógio ainda. E agora eu estava com medo de olhar. Não, tudo bem. Meu alarme está prestes a tocar de qualquer maneira. Ele fez uma pausa e bocejou. Daqui a uma hora. Ah, eu segurei um gemido de mortificação. Desculpe. Eu acho que eu estava um pouco... ansiosa. Não, não. Tudo bem. Eu não acredito que esqueci que você agora mora na cidade. E ouvi dizer que você se infurnou num laboratório nos últimos três anos. O meu estômago se revirou um pouco ao ouvir a maneira como a sua voz ficou mais rouca ao me provocar. Pelo jeito você está do lado do Jensen. Seu tom de voz suavizou. Não, ele só está preocupado com você. Sendo seu irmão mais velho, esse é o trabalho favorito dele. É o que dizem, né? Eu voltei a andar em círculos pelo quarto, precisando fazer alguma coisa para conter o meu nervosismo. Adorei ele ter notado esse lado de Jensen. Eu deveria ter ligado antes. Eu também. Ele se ajeitou e pareceu ter se sentado. Ouvi seu gemido quando se espreguiçou e fechei meus olhos. Parecia exatamente, precisamente e perturbadoramente como o sexo. Respire pelo nariz, Hannah. Fique calma. Você quer fazer alguma coisa hoje? Eu falei de uma vez só. E a minha calma foi para o espaço. Ele hesitou. E eu quase dei um soco em mim mesma por não ter pensado que ele poderia ter outras coisas para fazer. Como o trabalho. É. E depois do trabalho, talvez tivesse planos para sair com uma namorada. Ou uma esposa. De repente, eu fiquei congelada, esperando ouvir qualquer som que quebrasse aquele silêncio. Após uma eternidade, ele perguntou. O que você tem em mente? Ai, pergunta difícil. Jantar? Will fez uma pausa que durou vários dolorosos segundos. Hum, eu tenho uma reunião até tarde hoje. Que tal amanhã? Tenho um laboratório. Marquei uma maratona de 18 horas com umas células que estão crescendo super lentamente. E vou me matar se eu estragar tudo e tiver que começar de novo. 18 horas? Isso é um dia bem longo, Ziggs. Eu sei. Ele pensou um pouco antes de perguntar. Que horas você precisa chegar lá agora de manhã? Mais tarde, eu disse, olhando para o relógio e estremecendo. Eram apenas seis horas. Lá pelas nove ou dez. Você quer ir até o parque comigo para correr? Você corre, eu perguntei. Tipo, de propósito? Sim. Ele disse, praticamente rindo. Não como se estivesse fugindo de algo, mas você sabe, como se estivesse me exercitando. Eu fechei meus olhos com força. Com um familiar sentimento de obrigação. Como se fosse um desafio. Ou uma tarefa idiota da escola. Maldito Jensen. Quando? Daqui meia hora? Olhei novamente pela janela. O sol mal estava nascendo. Tinha neve na rua. É hora de mudança. Lembrei a mim mesma. E com isso, fechei os olhos e disse. Mande uma mensagem com o lugar. Eu te encontro lá. Estava frio. Mais precisamente, frio de congelar a bunda. Eu relia a mensagem de Will, que dizia para eu encontrá-lo no Engineers Gate, na 5ª avenida, com a Rua 90. No Central Park. E fiquei andando em círculos novamente para tentar me aquecer. O ar da manhã queimava meu rosto e atravessava o tecido da minha calça. Eu deveria ter trazido um chapéu. Eu deveria ter lembrado que estamos no mês de fevereiro e em Nova York. E apenas os malucos vão para o parque no mês de fevereiro em Nova York. Eu não conseguia sentir meus dedos e estava legitimamente preocupada que o ar frio e o vento gelado pudessem fazer minhas orelhas caírem. Havia apenas um punhado de pessoas ao redor. Alguns corredores super determinados e um jovem casal abraçado num banco debaixo de uma árvore gigante. Cada um segurando um copo de algo que parecia quentinho e delicioso. Um bando de pássaros cinzentos bicava o chão e o sol apenas espiava sobre os arranha-céus ao longe. Na maior parte da minha vida, eu vivia entre ser socialmente apropriada e ser uma dique, que fala pelos cotovelos. Então, é claro que eu já me senti fora da minha praia antes. Quando recebi o prêmio pela minha pesquisa na frente de centenas de pais e estudantes no MIT. Quase em todas as vezes que saio para fazer compras. E no momento mais memorável, quando Ethan Kingman queria uma chupada no colegial. E eu absolutamente não tinha ideia de como fazer isso e respirar ao mesmo tempo. E agora, enquanto o céu ficava cada vez mais claro, eu encararia sem reclamar qualquer uma dessas lembranças, só para poder escapar dessa situação. Não é que eu não tivesse afim de correr, tá bom? Tá bom, na verdade era isso mesmo. Eu não queria sair correndo por aí. E não estava com medo de encontrar o Will. Eu estava apenas nervosa. Eu me lembrava de como ele era. Sempre havia algo de hipnótico sobre sua atenção. Algo sobre ele que exalava sexo. Eu nunca tive que interagir com ele sozinha. Fiquei preocupada de simplesmente não possuir a compostura para isso. Meu irmão me passou uma tarefa. Vá viver sua vida mais intensamente. Sabendo que se existia um jeito de assegurar minha dedicação em alguma coisa, era me fazer pensar que eu estava falhando. Embora eu soubesse que essa não era a sua intenção quando sugeriu isso, eu precisava entrar na cabeça de Will, aprender com o mestre e me tornar mais parecida com ele. Eu apenas precisava fingir que estava numa missão secreta. Entrar, sair e escapar. Ileza. Diferente da minha irmã. Depois que a minha irmã de 17 anos ficou com Will, baixista, piercing na orelha e com 19 anos naquele Natal, eu aprendi muito sobre o que acontece quando uma adolescente fica caidinha por um bad boy. E o Will Summer era o bad boy em pessoa. Todos eles queriam a minha irmã. Mas Liv nunca quis ninguém do mesmo jeito que ela queria o Will. Zigue! Girei a cabeça imediatamente em direção àquela voz. E tive que olhar duas vezes enquanto o homem em questão andava na minha direção. Ele parecia mais alto do que eu lembrava. E tinha o tipo de corpo que era longo e esguio. Um torso que parecia não acabar mais. E membros que deveriam deixá-lo desajeitado, mas que por algum motivo não deixavam. Sempre existiu algo sobre ele. Algo magnético e irresistível. Que não tinha nada a ver com um visual simétrico clássico. Mas minha memória de Will de apenas quatro anos atrás não era nada. Diante do homem que tinha acabado de chegar. Seu sorriso ainda era o mesmo. Levemente torto. Como se estivesse escondendo algo. E sempre duradouro. Deixando uma constante sensação de malícia em seu rosto. Enquanto se aproximava, ele olhou de relance para o lado e eu reparei o contorno do seu queixo. E o longo pescoço bronzeado que desaparecia debaixo da gola de sua blusa. Quando ele se aproximou, seu sorriso aumentou. Bom dia, ele disse. Achei que era você quando vi de longe. Lembro que você costumava andar de um lado para o outro desse jeito quando ficava nervosa sobre a escola ou algo assim. Deixava sua mãe maluca. E sem pensar, dei um passo para frente e o abracei. Acho que nunca tinha ficado tão perto dele assim. Eu pude sentir o calor e os músculos do seu corpo. Fechei os olhos quando senti seu rosto pressionado no topo da minha cabeça. Sua voz grave parecia reverberar através de mim. É muito bom ver você de novo. Relutante, dei um passo para trás. Inalando o ar fresco misturado com o perfume do seu sabonete. É bom ver você também. Seus olhos azuis claros olharam para mim debaixo de um gorro preto que mal cobria as mechas de seu cabelo escuro. Ele se aproximou e colocou algo na minha cabeça. Achei que você podia precisar disso. Passei a mão e senti um gorro de lã grossa. Uau! Isso foi inesperadamente encantador. Obrigada. Acho que minhas orelhas não vão cair, afinal de contas. Ele sorriu e se afastou novamente, olhando-me de cima a baixo. Você parece diferente, Ziggs. Eu ri. Ninguém além da minha família me chama assim. Faz tempo. Seu sorriso murchou. E ele observou meu rosto por um momento. Como se procurasse meu nome verdadeiro, tatuado na minha testa. Ele só me chamava de Zig, igual meus irmãos. Jensen, claro, mas também Liv, Nils e Eric. Até sair de casa, eu sempre fui Zig. Bom, então, como é que seus amigos te chamam? Hanna. Eu disse silenciosamente. Ele sorriu para mim e continuou a me encarar. Olhou meu pescoço, meus lábios. Então, pareceu inspecionar meus olhos. A energia entre nós era palpável. Mas não. Eu provavelmente estava errando a minha interpretação da situação. Esse era precisamente o perigo com o Will Summer. Lembre-se, você é uma agente secreta, Hanna. Então, comecei a falar, erguendo as minhas sobrancelhas. E essa tal corrida? O Will piscou de volta para a realidade. Ah, é. Ele assentiu e puxou seu gorro até cobrir as orelhas. O Will parecia tão diferente, todo arrumado e bem-sucedido. Mas, olhando bem, eu ainda podia enxergar as marcas quase apagadas onde ficavam os seus brincos. Primeiro, ele disse, e eu rapidamente voltei a atenção de volta para o seu rosto. Eu quero que você fique atenta com o gelo sujo. Eles fazem um bom serviço limpando as trilhas, mas se você não prestar atenção, pode realmente se machucar. Certo. Ele apontou para o caminho estreito em torno da água congelada. Este é o circuito inferior. Ele dá a volta no reservatório e é perfeito para nós, porque tem poucas inclinações. E você corre aqui todos os dias? O Will soltou uma risada, balançando a cabeça. Não. Essa pista tem apenas dois quilômetros e meio. Já que você está apenas começando, vamos andar pelo começo e pelo fim da pista. E correr só no meio. Por que não corremos na sua pista de sempre? Perguntei. Não gostando da ideia de mudar sua rotina por minha causa. Porque eu corro quase dez quilômetros. Eu consigo fazer isso também, eu disse. Dez quilômetros não pareciam ser tão difíceis. Quer dizer, são dez mil metros. Então, eu senti o meu sorriso se esvair quando considerei isso. Ele acariciou minha cabeça com uma paciência exagerada. É claro que consegue. Mas primeiro, vamos ver como você se sai hoje. Depois, conversamos. E depois disso, ele deu uma piscadela. Então, aparentemente, eu não sou uma boa atleta. Você faz isso todo dia? Eu disse, arfando. Ele confirmou como se estivesse apenas aproveitando um passeio leve pela manhã. Eu sentia que estava a preces a cair morta no asfalto. Falta quanto? Ele olhou para mim usando um sorriso convencido e delicioso. Meio quilômetro. Ai, meu Deus. Eu me endireitei e ergui o queixo. Eu chegaria até o final. Eu era jovem e tinha... Relativa boa forma. Passava o dia inteiro de pé. Corria de sala em sala no laboratório e sempre usava as escadas quando chegava em casa. É claro que eu sobreviveria até o final. Bom, eu disse. Eu me sinto ótima. Não está mais com frio? Nem um pouco. Eu podia sentir o sangue bombando em minhas veias e a potência do meu coração dentro do peito. Nossos pés batiam com força na pista. E não. Eu definitivamente não estava mais com frio. Além de ficar ocupada o tempo todo, ele perguntou, sem perder nem um pouco do fôlego. Você gosta do seu trabalho? Amo, respondi ofegando. Adoro trabalhar com o Limac. Conversamos um pouco sobre meu projeto e as outras pessoas no laboratório. Ele conhecia a reputação do meu orientador de pós no campo da vacinação. E eu fiquei impressionada ao ver que o Will lia bastante. Mesmo sobre um campo que ele mesmo disse que nem sempre é a melhor aposta no mundo dos investimentos de risco. Mas ele estava curioso sobre outras coisas além do meu trabalho. Ele queria saber sobre a minha vida. E perguntou sem rodeios. Minha vida é o laboratório, eu disse. Olhando de relance para ver seu nível de julgamento. Ele mal piscou. Tive alguns amigos na faculdade e um exército de professores da pós pedindo trabalhos. Mas com exceção das duas pessoas no laboratório que eram mais próximas de mim, eu não tinha realmente aquilo que se chamaria de amigos. Eles são ótimos, expliquei, engolindo em seco antes de tomar um grande fôlego. Mas os dois são casados e têm filhos. Não são de sair depois do trabalho para beber e jogar sinuca. Acho que as mesas de sinuca não ficam abertas depois do seu trabalho. De qualquer maneira, ele disse em tom provocador. Não é por isso que você está aqui? Para tentar sair da sua rotina? Certo, eu ri. Apesar de ter ficado irritada quando Jensen disse na minha cara que eu precisava de uma vida. Ele não estava exatamente errado. Fiz uma pausa, correndo mais alguns passos. Eu estive tão focada no trabalho por tanto tempo, tentando superar o próximo obstáculo e depois o próximo, que acho que nunca parei para simplesmente aproveitar um pouco. Sei, ele concordou silenciosamente. Isso não é bom. Tentei ignorar a pressão de seu olhar e mantive meus olhos colados na trilha à nossa frente. Você às vezes sente que as pessoas de quem mais gosta não são as pessoas com quem você mais convive? Quando ele não respondeu, eu acrescentei. Ultimamente, eu sinto que eu não estou colocando meu coração onde realmente importa. Com minha visão periférica, eu vi seu rosto desviando o olhar e assentindo. Demorou uma eternidade para ele dizer algo. Mas quando respondeu, apenas murmurou. É, eu entendo isso. Um momento depois, eu olhei para ele e ouvi a sua risada. Era um som profundo que vibrou minha pele, meus pelos e os meus ossos. O que você está fazendo? Ele perguntou. Segui seu olhar até onde meus braços estavam cruzados sobre meu peito. Meus peitos estão doendo. Como que vocês homens conseguem correr desse jeito? Bom, para começar, nós não temos... E ele fez um gesto vago mostrando o meu peitoral. Mas e quanto às outras coisas? Tipo, vocês correm usando cueca boxer, por acaso? Puta merda, o que há de errado comigo? Problema número um. Eu não tenho um filtro verbal. Eu nunca fui muito boa quando se trata de sutilezas. Por estar perto de Will me fazia perder qualquer conexão inibidora entre meu cérebro e minha boca. Ele olhou para mim de novo, confuso, e quase tropeçou num galho caído no chão. Como é? Boxer. Repeti bem lentamente. Ou vocês usam alguma coisa para proteger suas partes masculinas e evitar... Ele me interrompeu com uma risada alta que ecoou pelas árvores no meio do ar gelado. Meu Deus! Estou apenas curiosa, eu disse. Então, nada de cuecas boxer, ele continuou, depois de ser recuperada a risada. Teria coisas demais se movendo de um lado para o outro. Principalmente no meu caso. Por quê? Você tem mais de um saco? Provoquei. Ele me jogou um olhar divertido. Se você quer mesmo saber, eu uso cuecas próprias para esportes. São bem injustas para manter tudo no lugar com segurança. É, acho que as garotas têm sorte nesse sentido. Nada daquele lugar para... Mover meus braços ao redor, balangar para todo lado. Nós somos compactas ali embaixo. Chegamos numa parte plana da pista e começamos a caminhar. Will estava rindo baixinho ao meu lado. Percebi. Bom, você é o especialista no assunto. Ele jogou um olhar cético. Como é? Por uma fração de segundo, meu cérebro tentou filtrar os pensamentos. Mas era tarde demais. Hum, especialista em chanas, sussurrei, quase sem pronunciar direito o final da frase. Seus olhos se arregalaram. Seus passos diminuíram o ritmo. Eu parei totalmente. E tentei recuperar o fôlego. Foi você mesmo quem disse. Quando foi que eu disse que era um especialista em chanas? Você não se lembra de quando falou isso para nós? Você disse que o Jensen era bom com as palavras. E você era bom com as ações. Depois ficou mexendo as sobrancelhas. Isso é horrível. Como diabos você se lembra disso? Eu me endireitei. Eu tinha 12 anos. Você era um amigo gostosão do meu irmão de 19 anos que ficava fazendo piada sobre sexo na nossa casa. Você era praticamente uma criatura mítica. Então por que eu não me lembro de nada disso? Dei de ombros olhando para a pista que agora estava cheia. Provavelmente pela mesma razão. Também não me lembro de você ser tão engraçada ou assim tão... Ele levou um instante para me olhar de cima a baixo. Crescida. Eu sorri. Eu não era. Will levou as mãos até as costas e puxou a blusa de moletom por cima da cabeça. Ele usava uma camiseta regata por baixo. E quando seus braços ficaram expostos, sentiu uma apontada no meio do peito. Ele coçou seu pescoço sem perceber a maneira como meus olhos percorriam seu braço. Eu tinha muitas memórias de Will daquele verão. Em que ele trabalhou para o meu pai e morou conosco. Lembro-me de sentar no sofá com ele e Jensen para assistir filmes. Lembro-me dele passando pelo corredor durante a noite, usando apenas uma toalha enrolada na cintura. Lembro-me de quando ele devorava o jantar após um longo dia de trabalho no laboratório. Mas, com certeza, por influência de alguma magia negra, Por algum motivo, eu tinha me esquecido das tatuagens. Vendo-as agora, eu podia me lembrar de um pássaro azul em seu ombro. Uma montanha e as raízes de uma árvore entrelaçadas em seu bíceps. Mas as outras eram novas. Redemoinhos de tinta formavam uma dupla hélice, descendo até o centro de um de seus antebraços. No outro lado, havia o desenho de um fonógrafo, visível debaixo da manga da camiseta. Will permaneceu em silêncio. E quando olhei em seu rosto, vi que ele estava sorrindo para mim. Desculpe, murmurei, sorrindo timidamente. Percebi que você tem tatuagens novas. Sua língua molhou rapidamente seus lábios. Não se desculpe. Desculpe. Eu não teria feito se não quisesse que as pessoas olhassem para elas. E você não tem problemas com o trabalho e tudo mais? Ele murmurou dando de ombros. Mangas longas, terno. A maioria das pessoas não sabe que elas existem. O problema com isso era que não me fazia pensar na maioria das pessoas que ignorava as tatuagens. Fazia-me imaginar quem eram as pessoas que conheciam cada linha de tinta em sua pele. Os perigos de Will Summer, eu me lembrei. Basta uma frase e você já está pensando nele pelado. Ups, pisquei de volta para o presente, tentando pensar em outro assunto. Então, como vai sua vida? Ele me olhou cauteloso. O que você quer saber? Você gosta do seu trabalho? Na maioria dos dias. Respondi com um sorriso. Você viaja para ver sua família de vez em quando? Sua irmã, sua mãe moram em Washington, não é? Lembrei que o Will tinha duas irmãs bem mais velhas, que moravam perto da mãe. Oregon, ele corrigiu. E sim, umas duas vezes por ano. Você está saindo com alguém? Eu disse num impulso. Ele apertou as sobrancelhas como se não tivesse entendido a pergunta direito. Depois de um instante, ele respondeu. Não. Sua adorável reação confusa me ajudou a esquecer o quanto minha pergunta era inapropriada. Você realmente precisou pensar para responder? Não, sua espertinha. E não, não existe ninguém que eu apresentaria a você dizendo Ei, Zig, essa aqui é a fulana de tal, minha namorada. Respondi com a cabeça estudando. Que evasiva específica. Ele tirou o gorro e correu os dedos pelos cabelos. As mechas estavam molhadas com suor e espetadas em todas as direções. Nenhuma mulher chamou sua atenção? Alguma, sim. Ele virou os olhos para mim, não querendo fugir da minha interrogação. Disso eu me lembrava sobre Will. Ele nunca sentia a necessidade de se explicar para ninguém. Mas também não fugia de nenhuma pergunta. Caramba! Eu me esqueci do quanto a sua personalidade era magnética. Olhei para o seu peito que subia e descia com respirações rápidas. E para os ombros musculosos que terminavam no pescoço bronzeado e macio. Seus lábios se abriram e sua língua apareceu para molhá-los novamente. Seu queixo era esculpido e coberto com uma barba rala. Senti uma súbita e esmagadora vontade de tocar aquela barba com as minhas coxas. Meus olhos seguiram para seus braços fortes novamente. Passaram pelas mãos relaxadas ao seu lado. Puta merda! Aqueles dedos provavelmente sabiam fazer muitas coisas. Seguiram pela barriga lisinha e chegaram na frente da calça de corrida que me dizia que Will Summer, mesmo quando relaxado, não tinha nada a esconder debaixo da cintura. Meu bom Deus do céu! Eu queria transar com ele até tirar aquele sorrisinho convencido do seu rosto. Um silêncio se estendeu entre nós e o constrangimento apareceu. Lembrei que eu não vivia atrás de um vidro espelhado. Will podia ver cada uma das reações no meu rosto. Seus olhos se tornaram sombrios ao me estudar. E ele percebeu exatamente o caminho que minha mente tomou. Ele se aproximou, observando de cima a baixo como se inspecionasse um animal preso numa armadilha. Um lindo e mortal sorriso surgiu em sua boca. Qual é o veredito? Eu engolim seco, fechando os punhos das minhas mãos suadas e apenas disse Will? Ele piscou e então piscou de novo, dando um passo para trás e parecendo se lembrar da nossa situação. Eu podia praticamente ver sua mente maquinando. Essa é a irmãzinha do Jensen. Ela é sete anos mais nova do que eu. Eu fiquei com a Liv por um tempo. Essa garota é uma nerd. Pare de pensar com seu pau. Will estremeceu de leve. Eu relaxei, achando sua reação divertida. Will tinha uma infame expressão indecifrável. Mas não aqui. E não comigo. Essa percepção enviou um raio de confiança em meu peito. Ele pode ser quase irresistível e o homem mais naturalmente sensual do planeta. Mas essa garota aqui consegue sim lidar com Will Summer. Então, eu disse, ainda não está pronto para casar e sossegar? Definitivamente não. Seu sorriso aumentou num canto da boca e ele parecia completamente destrutivo. Meu coração e minhas partes íntimas não sobreviveriam uma noite sequer com esse homem. Ainda bem que isso não é uma opção, vagina. Sossega aí. Voltamos para o começo da trilha e Will encostou-se a uma árvore. Então, por que você está entrando no mundo dos vivos agora? Ele inclinou a cabeça ao voltar o foco da conversa para mim. Sei que Jensen e seu pai querem que você tenha uma vida social mais ativa, mas vamos lá. Você é uma garota bonita, Ziggs. Não é possível que ninguém tenha pedido para sair com você. Mordi meu lábio por um segundo, achando divertido que Will pensasse que, para mim, tudo se resumia a sexo. Mas a verdade era que ele não estava de todo errado. E não havia julgamento em sua expressão, nenhum distanciamento estranho com um assunto tão pessoal. Não, não é que eu não tenha saído com outros caras. Acontece que eu não sou boa nessa coisa de encontros casuais. Eu disse. Lembrando-me do meu mais recente e completamente entediante encontro. Sei que pode ser difícil enxergar por trás de todo esse meu constrangimento charmoso. Mas eu não sou muito boa nesse tipo de situação. O Jensen me contou suas histórias. Você conseguiu se formar no doutorado com todas as honras, enquanto ao mesmo tempo transava sem parar. E aqui estou eu. Num laboratório com pessoas que parecem considerar o constrangimento social um campo de estudo. Eles não são muito de experimentar a fruta, se é que você me entende. Você é jovem, Ziggs. Por que está se preocupando com isso agora? Eu não estou preocupada com isso, mas eu já tenho 24 anos. O meu corpo funciona plenamente. E minha cabeça está cheia de pensamentos interessantes. Eu apenas queria explorar. Você não pensava nessas coisas quando eu tinha minha idade? Ele deu de ombros. Não me lembro de ficar estressado por causa disso. É claro que não. Você erguia uma sobrancelha e as calcinhas automaticamente caíam no chão. Will lambeu os lábios e coçou o pescoço. Você é uma figura, sabia? Sou uma cientista, Will. Se vou mesmo fazer isso, preciso aprender como os homens pensam. Preciso entrar na cabeça deles. Eu respirei fundo e observei com cuidado antes de dizer. Me ensina. Você disse para o meu irmão que me ajudaria. Então ajude. Tenho certeza de que ele não quis dizer. Ei, mostra essa idade para minha irmãzinha. Veja se ela não está gastando demais no aluguel. E a propósito, ajude ela a transar por aí. Suas sobrancelhas negras se juntaram quando algo lhe pareceu ocorrer. Você está pedindo para eu apresentar algum amigo meu? Não, não. Deus me livre. Eu não sei se eu queria rir ou cavar um buraco para me esconder até a eternidade passar. Eu quero a sua ajuda para aprender. Dei de ombros e cocei meu cabelo debaixo do gorro. Como me comportar em encontros? É isso. Me ensine as regras. Não sei se sou o mais qualificado para ajudar você a conhecer caras. Ah, você estudou em Yale? Sim, e daí? Isso foi há anos atrás, Ziggs. E acho que isso não fazia parte da grade curricular. E você tocava numa banda, continuei, ignorando seu último comentário. Seus olhos mostravam seu divertimento. E daí? E daí que eu estudei no MIT e jogava Dungeons & Dragons e Magic. E daí que ex-estudantes de Yale que jogavam lacrosse e tocavam numa banda podem ter mais ideias de como melhorar a vida sexual de Diggs, nerdísticos e quatro olhos. Você está tirando sarro de mim? Ao invés de responder, cruzei os braços sobre meu peito e fiquei esperando pacientemente. Foi a mesma postura que adotei quando deveria ter ficado vagando de laboratório em laboratório para escolher minha pesquisa de mestrado. Mas eu não queria ficar vagando de laboratório em laboratório. Eu queria mesmo iniciar minha pesquisa com o Limac imediatamente. Fiquei de pé em frente ao seu escritório. Depois de explicar por que sua pesquisa estava perfeitamente posicionada para se afastar de vacinas virais rumo à parasitologia e o que eu pensava que poderia funcionar para a minha tese. Depois de apenas cinco minutos, ele cedeu. E eu olhava para o horizonte. Eu não sabia se ele estava considerando o que eu tinha dito ou se estava decidindo se deveria simplesmente começar a correr e me deixar para trás, ofegando. Finalmente, ele suspirou. Certo. Bom, a regra número um para ter uma vida social mais abrangente é nunca ligar para ninguém, com exceção de um taxista, antes do sol nascer. Rindo, eu murmurei. Pois é, foi mal. Ele me estudou no fim e gesticulou para as minhas roupas. Vamos correr. Vamos sair e fazer coisas. Ele estremeceu e gesticulou novamente para o meu corpo. Não quero dizer que você precise fazer algo, mas... Merda, sei lá, você está usando a blusa de moletom do seu irmão. Me corrija se eu estiver errado, mas tenho a sensação de que esse é seu jeito normal de se vestir, mesmo quando não sai para correr. Ele franziu a testa. Apesar de ter lá o seu charme. Não vou me vestir como uma vadia. Você não precisa se vestir como uma vadia. Ele se endireitou e mexeu nos cabelos antes de colocar o gorro de novo. Deus, você é tão esquentadinha. Você conhece Chloe e Sarah? Neguei com a cabeça. São garotas com quem você não está saindo? Nossa, não, ele riu. Elas são as garotas que laçaram os meus melhores amigos pelas bolas. Acho que seria bom você conhecê-las. Juro que vão se tornar melhores amigas no final da noite. Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra. E não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. Toca Livros, trazendo vida a seus livros.